Da série, não basta ser saudável, é obrigatório ser delicioso. Este bolo é sem glúten, sem leite, fitness, super saudável e com um ingrediente que vai deixar este bolo ainda mais delicioso. E o ingrediente é abobrinha. Isso mesmo, a gente vai precisar de 300 gramas de abobrinha, uma xícara de açúcar demerara, 4 ovos, uma xícara de óleo de coco ou óleo de sua preferência, uma pitada de sal e vamos bater por mais ou menos 2 minutos, vai até ficar bem homogêneo. Em seguida, vamos adicionar suco de meio limão e as farinhas, bater por mais uns 2 minutos. Agora, vamos adicionar o fermento químico, uma colher e meia, misturar muito bem. Eu adicionei em duas formas, pois rende muito. E você pode fazer apenas meia receita, que dá certo. 35 minutos de forno a 180 graus e fica esta maravilha. Vai, acredita no projeto. Ficou uma delícia. E se você gosta de receitas saudáveis, funcionais, já segue com esse Receitas, que amanhã tem muito mais. Beijo, beijo.